Música Além dos tratamentos convencionais durante uma internação hospitalar, é muito importante que pacientes e familiares também recebam acompanhamento psicológico. E a iniciativa que tem como objetivo promover a saúde mental e emocional é tema do De Bem Com Você de hoje. Sempre que uma pessoa precisa ficar hospitalizada, a família e o próprio paciente acabam sofrendo com a situação. Para amenizar o medo e as incertezas durante esse período, os profissionais de saúde têm dedicado uma atenção especial para os familiares e pacientes. Em São José dos Campos, acompanhantes e pacientes internados no Hospital Municipal recebem acompanhamento psicológico. A iniciativa agradou bastante a Tatiana quando a mãe ficou internada por alguns meses. Os médicos fizeram uma tomografia e resolveram internar desconfiando que ela estava com sepsis. Então internaram ela por pneumonia por sepsis. No dia seguinte foi feito um ultrassom e o médico do ultrassom diagnosticou que ela estava com câncer já em metástase. Foi aí que veio o atendimento psicológico do hospital, onde o Dr. Léo começou o atendimento comigo. E esteve do meu lado até o último dia da minha mãe, que foi em 4 de janeiro. A microempreendedora falou sobre os benefícios de receber o apoio do psicólogo hospitalar. Quando minha mãe foi diagnosticada, quando o médico veio até mim no dia 30 para comunicar que não era pneumonia com sepsis, que era um câncer em metástase, ele me perguntou se eu gostaria de falar com o psicólogo. E foi aí que eu conheci o Dr. Léo, que foi no dia 30, né, e daí então até o dia 4 ele esteve do meu lado. Nos casos de morte encefálica, a equipe, composta por seis psicólogos, também acompanha o momento em que a família recebe a notícia e participa do processo de conscientização para possível doação de órgãos. Então, no momento em que a gente ficou sabendo, ele pediu que todos fossem para o hospital, ele atendeu todo mundo, a família toda, e explicou para a gente como tinha sido, o que infelizmente não tinha que fazer. Ele continuou se colocando à disposição, me encaminhou para uma ONG que a gente pretende estar indo. Eu me ausentei por um tempo, por questões psicológicas mesmo, emocionais, e agora estou retornando e pretendo procurar. Mas ele sempre falou, em qualquer momento, eu estou aqui das 8h às 6h, de segunda a sexta, qualquer momento do dia que você precisar conversar com alguém, seja o que for, me procure. Então, assim, ele se pôs à disposição para mim a qualquer momento, isso é muito importante. Como percebemos na reportagem, um atendimento psicológico faz toda a diferença quando enfrentamos uma experiência relacionada ao tratamento de saúde de alguém da família. E para entender como funciona esse tipo de serviço, o De Bem Com Você de hoje recebe o psicólogo hospitalar Leonardo Teodoro. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Gisele. Prazer estar com vocês aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Nós que agradecemos. Leonardo, para a gente começar, quais são os benefícios do atendimento psicológico para os pacientes que estão internados? Olha, Gisele, o paciente quando passa por uma internação, não é só sobre a patologia, sobre a doença, mas existem aspectos emocionais que estão relacionados ao contexto, né? Nós trabalhamos como psicólogo dentro da instituição, é dar um suporte emocional, o acolhimento, né? Trazer um espaço onde ele possa lidar melhor com essas angústias relacionadas ao adoecimento e se adaptar melhor a esse contexto. Tá certo. E a importância de políticas públicas voltadas para esse tipo de atendimento? Ah, são fundamentais, né? Esse período que passamos de pandemia trouxe esse movimento da gente se sensibilizar maior sobre nossos aspectos emocionais, né? Esse cuidado. Então eu vejo como um movimento muito bacana investir em políticas que visam isso, cuidar da saúde emocional. Com certeza. E não há nada melhor do que estar rodeado de pessoas que a gente ama, né? Quando acontece a internação, geralmente a gente fica afastado ali do convívio familiar. E vocês prestam também o atendimento, o psicólogo hospitalar, presta um atendimento para os familiares das pessoas que estão internadas. Como que é o atendimento com os familiares? O paciente, ele não é um ser isolado, né? Existe uma rede sócio-afetiva, existe a família dele. Então nós temos que entender que o atendimento não se concentra só no indivíduo, na pessoa, né? Que é o paciente. Esse cuidado, ele se estende à família, né? O paciente, ele é invadido por medos, por angústias, por sentimentos ruins em relação ao seu adoecimento ou à internação. E esses sentimentos, eles transbordam para a família. Sim. E pode acontecer até o contrário, né? A família ficar mais apavorada do que o próprio paciente e isso acaba atrapalhando o tratamento? Sim, sim, com certeza, né? É uma angústia ali compartilhada. Então vejo isso, a família faz parte do tratamento, né? E nós, como psicólogos, também ofertamos esse suporte emocional, esse acolhimento aos familiares, né? Ótimo. E quais são as principais dificuldades dos pacientes que estão internados? Tá. O paciente, ele passa por um processo de despersonalização, né? O que que seria isso? Ele começa a se identificar com elementos que estão ali no hospital. Ele vai deixando a tua subjetividade de lado. Perde um pouco da identidade, a gente pode falar assim? Sim. Ele passa a se identificar como uma doença, um diagnóstico, um leito. E isso é um processo interno que gera uma desorganização, né? Então a gente, o trabalho da psicologia dentro do hospital tem muito com esse sentido também, de resgatar essa subjetividade, de resgatar os recursos internos que a pessoa tem, a enfrentar e lidar com esse desafio que é um diagnóstico, né? É uma internação prolongada. Entendi. E dentro dessas angústias ou dessas dificuldades também, pode acabar instalando aí uma depressão, por exemplo? Coisa que o paciente entra e acaba desencadeando um quadro de depressão ou não? É comum? Sim. O desconhecido traz medo, né? Então o paciente, ele vai viver uma experiência que pode ser que ele nunca viveu, pode ser que ele não tenha compreensão do que está por vir. E esse medo vai trazendo esses sentimentos, né? Entendi. Como melancolia, angústia, tristeza. Então lidar com esse contexto junto ao paciente, no sentido de dar um suporte para ele elaborar os sentimentos, orientações e dados de realidade para ele se adaptar ao real que está acontecendo de fato. Sim, porque esses medos podem ser fantasiosos, né? Porque ele não entendeu o que está acontecendo, claramente. Ele pode começar a ter pensamentos que não condizem com a realidade. É isso mesmo. Então tem esse sentido, né? Tá ótimo. Bom, psicologia hospitalar é tema do De Bem Com Você de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com outras dicas aqui, outras informações sobre esse atendimento que é fundamental. A gente volta já já. Estamos de volta no programa de hoje. Nós recebemos o psicólogo hospitalar Leonardo Teodoro, que explica pra gente como o atendimento psicológico durante uma internação pode minimizar possíveis sofrimentos, tanto para os pacientes quanto para os familiares. Leonardo, pacientes que ficam internados muito tempo, eles perdem a identidade? A gente começou a falar sobre esse assunto no primeiro bloco, mas explica direitinho pra gente o que acontece? A hospitalização prolongada vai gerando inúmeros fatores psíquicos e emocionais para o paciente, né? Como foi citado anteriormente no primeiro bloco, né? Esse aspecto da despersonificação, ele vai mexendo com a estrutura que coloca ele a enfrentar os desafios do mundo, enfrentar a questão do adoecimento, do diagnóstico, né? Então a gente ter um acolhimento, um suporte nesse sentido de resgatar o eu, fortalecer o vínculo com a família, resgatar aspectos pessoais, subjetivos dele. Isso vai fortalecendo ele a enfrentar a internação. Nós até conversamos aqui nos bastidores, um pouquinho antes da entrevista, a questão como que o emocional afeta o nosso físico, né? Então acontece isso mesmo, um problema que é físico afeta o nosso emocional ou vice-versa? Sim. Como controlar isso? Nossa mente e o nosso corpo são uma relação íntima e única. Então sim, aspectos emocionais geram e influenciam aspectos no corpo e vice-versa. Pode até criar, de repente, uma enfermidade que não existe. Exato. São casos que nós atendemos também lá no Hospital Municipal, né? Crises de ansiedade, a pessoa chega... Sim. Também, crises de ansiedade, mas psicosomatizações, né? São crises conversíveis. Quando se existe o fator psíquico como desencadeador do sintoma. Faz uma investigação, claro, neurológica, clínica e se descarta que não existe nenhuma associação daquilo que acomete a pessoa com fatores físicos. Olha só. Por isso que tem que estar tudo em harmonia, né? Corpo, mente, enfim. Cuidar direitinho de todos os setores, né? Inclusive, dentro desse atendimento, com esse tipo de caso, o fato dele ter um espaço de escuta, de elaborar os aspectos emocionais que está sentindo e trabalhando nesse sentido psíquico do paciente, o sintoma ele reverte. Olha só. Então é um ponto muito importante também dentro do hospital, né? E consegue reverter ali antes mesmo de chegar numa internação, né? Que é o principal objetivo, né? Sim. Não vai precisar passar. E veja como é, para o médico, né? Como é difícil lidar com isso. É um aspecto que não cabe a ele. É o médico e o clínico, né? Não é dessa propriedade dele. O médico cuida da parte clínica e vocês cuidam da parte emocional. Sim, mas no sentido de... Ele quer ajudar o paciente, mas foge da alçada dele. É um neurologista, um médico clínico, né? Sim, é uma especialidade diferente. E, Leonardo, os pacientes que sofrem o politrauma, politraumas, na verdade, né? São fraturas ou lesões em dois ou mais lugares. Eles também precisam desse atendimento psicológico? Sim. O hospital municipal, onde trabalho, ele é referência em atendimentos de trauma, né? Então, recebe muitos casos. E eu vejo que o primeiro momento, o atendimento é voltado à família, né? Pense bem, um familiar passa por um acidente, algo grave, vai ao hospital. Imagina como nós sentimos em lá receber as notícias, né? A equipe médica de enfermagem está concentrada na assistência. Sim, no atendimento, a pessoa que sofreu as fraturas. Então, a gente se coloca a acolher essa família, né? A facilitar a comunicação com o médico, passar alguns dados ali, pra tentar, já trazer ela... Tranquilizar. Sim. Acho que adaptar é a palavra melhor. Porque, muitas vezes, nesses casos, o desfecho é um desfecho negativo, né? Mas isso é parte de um pensamento que faz muito sentido dentro do meu trabalho, né? Que não importa o que fizeram com você. Não importa o que você vai fazer do que fizeram com você. Então, muitas vezes, a gente não tem o poder ou o controle de mudar um desfecho negativo com uma perda. Mas a forma que a pessoa vai viver isso... Vai enfrentar. Isso a gente pode mudar. Isso a gente pode estar juntos, trabalhar a parte emocional, acolher. Espaço de escuta. Então, a gente tem esse sentido. Nos casos de trauma, é um medo muito grande, né? Então, esse acolhimento que a gente faz com a família logo na entrada, isso mostra que o Hospital Municipal tem um tratamento muito humanizado. Um atendimento diferenciado. Humanizado, humanizar, né? Principalmente, essa questão de humanizar faz muita diferença. Leonardo, a faixa etária do paciente é levada em consideração? Como que é, por exemplo, o atendimento do psicólogo hospitalar com as crianças? Sim, é dividido por setores. O setor pediátrico infantil também conta com a presença do psicólogo, né? E vejo para o atendimento para as crianças a presença do lúdico. Quebrar um pouco aquele aspecto do branco, do hospital, trazer esse elemento da brincadeira, do colorido. Os jalecos, né? É, os jalecos são personalizados com figuras, elementos ali, super-heróis, né? Enfim, desenho animado. Então, com a criança eu vejo a importância desse elemento, do lúdico, né? Do brincar, trazer aspectos do universo da criança para dentro do hospital. Ótimo. E com os pais das crianças também, eu imagino que deve ser uma orientação também, com bastante cuidado, claro, como todos os outros pacientes, mas é complicado, né? Dar o filho pequenininho ali, criança, bebê, enfim. Mas tudo isso a gente vai continuar falando na volta do intervalo, porque a gente tem uma pergunta aqui quando o assunto é UTI. UTI geralmente já assusta. UTI neonatal, então? Como tranquilizar os pais quando os bebezinhos estão internados? A gente pode falar sobre isso na volta do intervalo? Claro. Então, a gente volta já já. Fica aí. Estamos de volta. O ambiente hospitalar desperta os mais diversos sentimentos e comportamentos nos pacientes, como, por exemplo, questões relativas à ressignificação da vida e do conceito entre saúde e doença. Impactos emocionais durante uma internação e o apoio psicológico para pacientes e familiares é tema do De Bem Com Você de hoje. E para entender esses impactos, recebemos o psicólogo hospitalar Leonardo Teodoro. Leonardo, antes do intervalo, a gente começou a falar aqui na questão do atendimento para as crianças. E o termo UTI geralmente assusta bastante. Quando o assunto é UTI neonatal, quando o bebezinho nasce e de repente precisa ir direto para a UTI, como que é esse trabalho com os pais dessas crianças, desses bebês? É um contexto muito assustador para os pais. Por isso é importante, a importância desse acompanhamento psicológico, suporte a eles. A psicologia acompanha os médicos nas orientações com esses pais. Então, eu vejo que também tem um aspecto de inverter o fluxo natural da vida. Se aparece um medo para um pai, que é um pai perder o filho. E o fluxo natural é o oposto. Primeiro os nossos pais ou antes que nós filhos. Então, mexe com um medo muito profundo e quebra esse fluxo natural da vida. Acho que isso gera um impacto emocional muito grande. Por isso é a importância da equipe da psicologia da UTI neonatal acompanhar esses familiares, esses pais a vivenciar isso, lidar com isso. Fazer mais conforto e um apoio principalmente. Leonardo, e quando nós sabemos que esse serviço no Hospital Municipal é voltado para os pacientes que estão internados e os familiares, mas e os colaboradores do hospital? Porque imagino que são situações de emergência o tempo todo. Eles também podem contar com os psicólogos hospitalares? Sim. Nós como psicólogos compomos a equipe e muitas vezes a gente presta esse suporte ali ao parceiro, ao colega, que está em uma situação que é muito difícil. Veja como é desafiador para um profissional que presta assistência, seja ele um médico, um enfermeiro, na hora de um procedimento, ter aquele olhar mais objetivo, técnico, para conseguir fazer a intervenção dele ali de forma bem feita, sem ser atravessado por emoções ou sentimentos que ele está tendo na hora. Então ele precisa, entre aspas, ficar um pouco frio. Mas toda essa emoção, essa subjetividade que está por trás, em algum momento ela tende a sair. Então, de uma forma informal, dentro dessa composição da equipe multidisciplinar, o psicólogo também dá esse suporte ao colaborador parceiro. Então a gente conversa sobre os casos, como a gente se sentiu, em casos mais específicos, em dias com muitos casos graves. Já fizemos dinâmicas em grupo, de forma a também botar um pouco para fora tudo aquilo que estava ali dentro. Então sim, a gente trabalha de uma forma muito unida, e a presença ali do psicólogo muitas vezes vejo como um ponto seguro. Aí eles virem a falar e expressarem as emoções que estavam ali, a partir do que viveram. É, trabalho em equipe, né? Em todos os sentidos. E quando o assunto é um diagnóstico terminal, como vocês orientam os familiares e até mesmo o paciente? No aspecto de más notícias, né? A gente tem um protocolo que é muito importante ser seguido, né? Que visa, primeiro, acolher essa família, conhecer essa família, reunir essa família, né? Entender o que eles estão percebendo do que está acontecendo, o que eles já interiorizaram da situação que eles estão vivendo. A informação é algo importantíssimo. Então, o psicólogo acompanha a equipe médica na hora de orientar, informar sobre o quadro clínico ou prognóstico, que muitas vezes é reservado. Aí, em seguida, um espaço de acolhimento, né? Trazer as emoções que estão ali com a família sobre o que foi informado. E, por fim, verificar o que a família percebeu. Então, más notícias seguem mais ou menos essa estrutura de atendimento, né? E, novamente, percebo ali a importância do psicólogo estar nesse local, né? Tanto para a família, como também para a equipe, que é muito difícil você dar uma notícia muito ruim para a pessoa e já ter que retornar ao setor, lidar com outras coisas, uma dinâmica com muitas atribuições dentro do hospital. Então, o psicólogo ali também traz esse ponto à equipe em saber que posso passar a notícia do que está sendo feito, voltar para o meu setor tranquilo, porque tem uma pessoa especializada que vai acolher essa mágoa, essa angústia, né? Em relação à notícia ruim que foi dada. E os pacientes que enfrentam o cuidado paliativo, tem um atendimento psicológico também hospitalar aí diferenciado para esses pacientes? Sim, sim. É bom frisar para o telespectador, a gente estava conversando aqui, que os cuidados paliativos não quer dizer que é um paciente terminal, né? Na verdade, é um paciente que ele exige mais cuidados. Isso. É, os cuidados paliativos visam exatamente isso. Oferecer uma qualidade. Muitas vezes, dentro das limitações que o paciente tem a partir de um diagnóstico, de um quadro, o que a gente pode fazer de melhor? É colocar recursos, né? Então, nesse sentido, é um trabalho muito humanizado. A equipe, o Hospital Municipal conta com uma equipe de cuidados paliativos, né? Que fazem acolhimento, suporte à família, ao paciente. E nessa conversa surgem ali alguns desejos dos pacientes que vocês conversam com outros médicos para ver a possibilidade de atender? Sim, com certeza. Então, dentro desses casos, se evidencia muito a força do multidisciplinário. Então, é um médico cuidando da parte clínica, né? Do quadro clínico do paciente, psicólogo dando suporte. Entre o nutricionista. Porque você contou nos bastidores que teve um paciente paliativo que pediu para comer feijoada. Isso. E vocês conversaram com os nutricionistas. Deu para realizar esse desejo? Sim, como eu estava dizendo, né? É uma equipe multidisciplinar. Então, cada um trabalha a partir da sua expertise. Nesses casos, onde o mais importante é o desejo do paciente. É trazer qualidade dentro desse contexto. Então, a gente se articula dentro de equipe o que a gente pode entregar. E é importante... Pode falar, desculpa. Nesse caso específico, né? O paciente tinha um desejo muito grande de comer feijoada. E ele estava com uma restrição de uma dieta pastosa. Então, a equipe da nutrição fez um preparo de uma feijoada... Uma feijoada específica. Dentro da forma que ele poderia ingerir. Que seria de uma forma pastosa. Sim. E é importante frisar também que, como a gente falou no comecinho da nossa conversa, o cuidado paliativo não quer dizer que é um paciente terminal. Esse paciente está bem. Ótima notícia, né, doutor? Doutor, desculpa, Leonardo. Doutor também, psicólogo. A gente acaba falando doutor. Mas esse paciente está bem. Então, boa notícia. Afinal, feliz para a equipe de psicólogos, para o paciente e para a família. E agora, para a gente concluir. Um paciente que vai passar por alguma cirurgia. Ele recebe um atendimento ou um pós-cirúrgico, de repente, psicológico também? Porque uma cirurgia sempre assusta. Sim. Por mais simples que ela seja. Sim. Procedimento cirúrgico, muitas vezes, para o paciente, pode ser algo desconhecido. E a partir disso, o desconhecido traz medo. Então, medos, angústias. Medos até fantasiosos. No sentido assim, como será que eu vou sair dessa cirurgia? O que vai acontecer comigo depois da sedação? Então, sim. É um contexto que traz esses sentimentos negativos. Então, nós realizamos um trabalho antes da cirurgia, de adaptação a esse contexto. E também no pós-cirúrgico, que já volta com uma outra percepção. No caso, por exemplo, de pacientes que passam cirurgias mais delicadas, com alto risco. Existe ali o medo da morte muito grande. Então, como lidar com esse sentimento? É um atendimento completo. No programa de hoje, conhecemos a importância do trabalho psicológico e quanto ele pode ser benéfico para os pacientes que estão internados e os familiares. Ficou evidente também que, em muitos momentos, o papel do psicólogo hospitalar favorece em muito na recuperação desses pacientes. O De Bem Com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigada, Leonardo. Foi ótima participação. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri